Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E vocês já devem saber que tentaram tirar a vida do ex-presidente lá dos Estados Unidos, o Donald Trump, causou um rebuliço aí nas redes sociais, ele está aí no processo de querer se eleger novamente, o tempo da eleição, durante um comício do ex-presidente, e alguém tentou tirar a vida dele. Foi um rapaz, um rapaz jovem, de mais ou menos 20 anos, que tentou tirar a vida do Trump. E passou a bala de raspão na orelha dele, segundo algumas informações até atingiu o peito, mas ele estava de colete à prova de balas, segundo algumas informações, e o rapaz acabou sendo morto pela polícia. O mundo obscuro da política, hoje em dia a situação está algo muito perigoso. Existe um sistema, um sistema no mundo que caminha para um lugar. Existe um sistema, existe uma elite que controla este mundo. Mas controla por quê? Ah, por que tem alguém que controla isso e aquilo? É como uma empresa, vamos comparar o mundo com uma empresa. Numa empresa, uma grande empresa, existe o presidente da empresa, existe o gerente, existe os encarregados, e existe também os operários, aqueles que não sabem muito. Tem aqueles que trabalham para uma grande empresa, como uma grande empresa de automóveis, por exemplo, como a Ford, Volkswagen, essas coisas, que muitas vezes você trabalha fazendo os carros, mas você não sabe nem quem é o dono dessa empresa, dessa empresa, onde fica. Então é exatamente assim que acontece no mundo hoje. Quem controla o mundo? Existem pessoas que detêm o dinheiro do mundo. Existe um grupo, uma elite global que injeta dinheiro em várias empresas grandes, que movimentam a economia do mundo, movimenta em todos os setores da sociedade. Existem famílias muito milionárias, muito ricas, que controlam este mundo. Famílias tradicionais até, os Rockefellers, os Bilderbergs, Rothschild. Então são famílias, citando algumas, são muitas aí, que são milionárias, bilionárias, que injetam dinheiro em vários projetos do mundo. E por que existem tantos projetos aí? São todos, que a gente vê, anticristãos. Por que são anticristãos? Por que aprovam aborto, aprovam coisas que a gente tem visto por aí, que é contrário à nossa fé, porque eles querem, tem um plano de uma redução populacional. Falam que tem muita gente no mundo, o plano ecológico, 2030, esse plano aí para redução dos gases, do efeito estufa. E eles vão emendando uma coisa na outra, a natalidade, também, outra parte, também as pessoas ficando mais velhas, os alimentos, os medicamentos, as doenças. Nós vemos aí, tudo envolve o mesmo fio da meada. Se puxar o fio da meada, chega em algum desses bilionários. Ah, empresa de vacina, empresa de remédio, de farmacêutico, alimentos. Tudo chega em alguma dessas famílias bilionárias, quando puxa o fio da meada. Trump é um bilionário, só que ele é de uma outra ideologia. Nós vemos aí a briga de duas ideologias, a direita e a esquerda. A esquerda está mais do que provada que as suas intenções não são boas para o mundo. Eles estão juntos com esse sistema, um sistema globalista. Na verdade, é uma coisa só, as pessoas separam o esquerdismo, o globalismo, isso aí. É tudo uma coisa só, um plano para a dominação global, para a redução populacional. E eles não estão nem preocupados com isso. Existem muitas coisas, é um assunto muito amplo e complexo que não dá nem para falar muito aqui. Mas o mundo político é um mundo sombrio. E quando você é de uma ideologia diferente do que a ideologia do sistema, não estou aqui defendendo, tem pessoas que estão endeusando o Trump, colocando o Trump em altar. Não, ele é um político. Ele é um político muito esperto, muito inteligente, por sinal, que vai usar, logicamente, isso que aconteceu com ele, para ele ganhar as eleições. As chances dele ganhar a eleição triplicaram ou quadriplicaram com esse atentado. Então, nós não devemos endeusar ninguém e colocar ninguém como senhores, como salvadores da pátria, como fizeram aqui no Brasil, que não é bem assim. O presidente, muitas vezes, é apenas um fantoche, uma marionete. Aqui no Brasil está mais do que provado isso, porque nem Bolsonaro nem Lula mandaram muita coisa. Vocês sabem muito bem disso. Porque se mandassem, muita coisa teria sido diferente. Mas não mandam. Tem quem é que manda no Brasil, quem é que manda no mundo. Lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos ainda tem um poder maior do que tem aqui, por exemplo, o presidente do Brasil. Tem um poder de voz, de poder ainda no país. Então, Donald Trump, inclusive, foi um bom presidente dos Estados Unidos, se vocês forem ver as pesquisas. E John Biden não está sendo tão bom. Então, existe muita coisa, muitas pessoas que já estão prontas para votar no Donald Trump. E ele tem grande chance, antes mesmo do atentado, já tem uma grande chance de ganhar. Imagine agora com o atentado. E agora ele virou um marte. Então, é algo assim que, para ele, foi muito bom. É claro que foi um susto, foi algo assim por ideológico, muitas pessoas aí, muitas teorias na internet. Mas eu digo a vocês, não caio mais em teorias na internet, eu sou pé no chão realista. Existe um sistema que quer, por exemplo, tirar Donald Trump do caminho ou tentar assustá-lo para poder ele se unir a essa agenda globalista. Muitas vezes ele tem ideologias contrárias. Não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele é ruim ou não, mas ele tem uma ideologia contrária à ideologia de John Biden, à ideologia globalista. É só ver pela própria mídia. A mídia, ela está junto com esse sistema. Você pode não concordar comigo, não gostar do Trump, não gostar do Bolsonaro, não gostar do Lula. Isso não tem nenhum problema. Eu não estou falando aqui de político, estou falando de um sistema acima deles. Eles são marionetes, são bonecos de um sistema. Vocês já devem ter percebido isso. Tem pessoas no controle do mundo que não são eles. Eles querem o controle e quando eles passam do limite, aí acontece alguma coisa. Eles têm que caminhar, ter suas ideias, suas ideologias até certo ponto. Donald Trump, Bolsonaro, seja quem for, eles têm as ideologias deles até certo ponto para falar. Mas passou daquele limite, começa a ficar perigoso para eles lá, para o sistema. Passou, contrariou um pouco o sistema, que é algo muito complexo e muito grande, junto com a esquerda. A esquerda é bem arquitetada e ela domina. Ela não precisa do povo, porque ela já tem os veículos de comunicação. Então, ela não precisa do povo elegido, porque ela já tem os veículos, já tem uma máquina própria deles. A direita, muitas vezes, a direita está começando a ter também a sua máquina para ajudar, para eles conseguirem se elevar. Mas a direita, bem usada, ela é muito melhor do que a esquerda, porque a esquerda promove, muitas vezes, o caos, a destruição, as ideologias anticristãs. A direita, não. A direita promove, muitas vezes, uma coisa boa, tradicional, até certo ponto. Mas se ultrapassar os exageros, vira também tão perigosa quanto a esquerda. Se ultrapassa os limites, se caso, vira uma loucura. Então, estou sendo realista com vocês. Eu sou tradicional, eu sou conservador, sou uma pessoa da direita, mas uma direita inteligente, uma direita, não ideológica, uma ideologia maluca, que a gente vê por aí muitas vezes. Pé no chão da realidade, o que é a realidade das coisas. Sou católico, sou tradicional, sou conservador da direita, mas uma direita inteligente, uma direita que caminha não na loucura, não em ideologias. Então, isso que é muito, diferencia muito o que a gente vê por aí. Ok? Peço perdão aqui pelo telefone que está tocando, mas vamos prosseguir. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não endeusar mais ninguém, não ver coisas aonde não tem. Não ver milagres, não ver coisas aonde não tem. Aconteceu, graças a Deus, Deus o livrou dessa situação. Teve esse livramento aí do Donald Trump e vai ser algo que vai ser vantajoso para ele. Então, devemos não cair nesse mundo obscuro da política e enxergar a realidade como ela é. Apoiar, podemos até apoiar, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, se ele não está contra nós, está a nosso favor. Esses políticos não são católicos, não são daqueles fervorosos de oração, muitas vezes não acreditam na nossa fé, no que nós acreditamos, mas muitas vezes nos ajudam. Que nem, por exemplo, aqui a bancada protestante, por exemplo. Muitos fazem coisas que nos ajudam também. Não estão contra nós, estão a nosso favor nesse ponto político. contra, por exemplo, a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, a bancada protestante, muitas vezes ajuda e bloqueia isso, impede. Muitas vezes nós devemos isso a eles, os que são políticos. Não estou falando de religião, não estou falando de fé aqui. Estou falando que eles ajudam, de certa forma, na política para evitar. Muitas vezes evitam essas coisas. Muitas coisas são evitadas hoje, uma luta muito grande. Muitas dessas pessoas são protestantes, são cristãos protestantes, que estão na política, não sei qual é a intenção, se são de boa intenção ou se querem alguma vantagem ou não, mas, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, se não está contra nós, está a nosso favor. Deus usa muita gente, Deus usa muitas pessoas, até pessoas de má índole, para poder fazer algo maior. Muitos políticos ajudam o povo sem saber. Muitas vezes eles estão interessados em uma outra coisa, mas acabam ajudando, porque Deus age através de muita gente, inclusive da bancada protestante, de pessoas de outra religião, para evitar coisas piores. Deus usa. Muitas vezes o católico, muitos padres caíram no engano, estão fazendo coisas erradas. O que os católicos não estão fazendo, muitas vezes pessoas de outras religiões estão fazendo, ou pessoas sem religião. Então, nós devemos colocar a oração no país, colocar o mundo, que o mundo está pegando fogo. Existe um sistema que está lutando para ele completar a sua missão. Existe um sistema que quer chegar ao fim da religião no mundo, o fim do cristianismo, a ideologia cristã. Por quê? Porque a ideologia cristã, na verdade não é a ideologia, na verdade a nossa fé católica, querem destruir tudo isso no coração do povo, matar a alma do povo, para eles conseguirem o que eles querem, conseguir progredir com a agenda. Não há nova ordem enquanto existir a igreja. Enquanto existir a igreja, enquanto existir a fé, enquanto existir pessoas de fé, a nova ordem não vai prosseguir, não vai ter sucesso. O mal não terá sucesso enquanto nós estivermos aqui rezando, buscando a fé. Enquanto existir a igreja, enquanto existir tudo isso, e vai existir com fé em Deus sempre, que é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, o mal não vai avançar. Vai avançar o tanto que Deus permitiu, para testar a nossa fé. Então, nós devemos seguir Jesus Cristo e dar graças a Deus por certas situações, por um político que fez algo bom, por algo que aconteceu. Mas não devemos endeusar ninguém, não devemos colocar pessoas como salvadores, que nós já tivemos a nossa experiência. Devemos colocar Deus à frente, Deus colocará pessoas boas, pessoas melhores para conduzir o país, conduzir o mundo. Mas, naquelas, a nova ordem, esse sistema, só será destruído no fim dos tempos, com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há como sempre barrá-lo. É uma luta constante contra o mal. É as nossas orações, a nossa fé, é uma luta constante contra o mal. Esse sistema quer sempre aprovar o aborto, aprovar coisas anticristãs. E Deus levanta pessoas, homens, de boa fé, para impedir esse avanço do mal. E muitas vezes o mal quer destruir essas pessoas, matá-los em atentados. Só lembrar do atentado, por exemplo, de John Kennedy. Lembra de John Kennedy? Que foi morto no ano de 1963, porque um dia antes ele denunciou a nova ordem. Então, ele foi morto no carro dele. Na hora que ele estava acenando, estava no Rolls Royce, se não me engano, aquele Rolls Royce que é clássico, ele estava lá em pé e levou um tiro na cabeça. Então, ele denunciou a nova ordem antes. Ele denunciou as coisas erradas que estavam acontecendo. Que ele não conseguia governar. Porque existe um governo por trás dos governos. Os presidentes, muitas vezes, são marionetes. Os presidentes são bonecos ali de fachada. Mas quem comanda o país, quem comanda o mundo, são outras pessoas que a gente nem sabe quem é. Estão nos bastidores, nas sombras. Isso é uma realidade que está cada vez mais clara para muita gente. Que não é o presidente que governa, muitas vezes. A gente vota, a gente vota em tal político, mas, na verdade, ele não tem muito poder de escolha. Nós vimos isso. Que, na verdade, o sistema é que manda. E o povo tem que lutar pelos seus direitos. Não importa quem esteja no poder. Porque, na realidade, eles, muitas vezes, são uma fachada. Então, pense bem nisso. Não vai endeusar político que aconteceu isso, aquilo. Não. São políticos. Devemos rezar por eles, rezar pelo mundo, rezar pelo nosso país também. Rezar lá pelos políticos. E também Estados Unidos, está bem frio.